Hello, terceiro ano! E na aula de hoje a gente vai revisar todo o nosso conteúdo que a gente trabalhou na unidade de número 3 na nossa pocheira de inglês. E esse conteúdo está falando sobre zoo animals. Ou especificamente sobre esses caras aqui, os African animals. Os animais zoológicos, especificamente os animais que vieram desse continente. Do continente africano, ok? Então, apostilando em inglês, abram lá na página de número 5. E a gente vai ver alguns animais aqui dos zoo animals, ou então African animals. Começando com o lion, dá uma olhada lá. Depois vem a giraffe, o elephant, o apple, o gorilla e a zebra, certo? Além dos zoo animals, ou African animals, a gente deu uma olhadinha lá nos nossos amigos chamados de numbers. Quem são os numbers? Uhum! Os números! Vamos lá, então! Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, certo? Mais uma vez! Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty! Já que falamos de números, dá um pulão lá na página de número 13. O pessoal está conversando aí, ó. Can I help you? That's your change! Posso ajudá-lo? Aqui vai ser o troco. Yes, please! Ah, eu quero um... Thank you! Obrigado! Dá uma olhada, pessoal, que tem algumas notas de dólares aí. Vocês podem recortar essas notas e se divertir, ok? Antes de recortar essas notas, vamos completar a página 13. Ingressos para o zoológico. Os ingressos para adultos são quanto? Dezoito dólares. Onde que tem isso? Aqui, ó. Ah, adulto, dezoito dólares. Se você tem sessenta e sete anos de idade, você paga quanto? Quanto será? Dá uma olhada aqui, ó. Sênior, sessenta e dois ou mais. Vocês já são velhões? Então vocês pagam pouco. Mentira, né? Coloca lá e você paga dezesseis dólares. Opa, faltou a letra P aqui. O ingresso para uma criança de dois anos custa treze dólares, ó. De dois a doze anos, treze dólares. Quanto é o ingresso para você? Para você, pessoal, você tem entre dois e doze anos, custa treze dólares também. Então completa lá. Eitinho, thirteen, sixteen, thirteen. Na página de número seis e também na página de número sete, a gente descobriu que elas são zebras, elas são zebras, elas são girafas, elas são girafas, eles são leões, they are lions, ok? O que quer dizer they? Eles ou elas. E are, são ou estão. Vai depender do contexto. Nesse caso, a gente está traduzindo por são, ok? They are, eles são. Por exemplo, eu falo de vocês. They are students. Eles são alunos ou estudantes, ok? Na página quatorze, está falando sobre os gorilas das montanhas. Algumas breves verdades deles aí. Eles moram em grupos, eles são da África Central. Eles são herbívoros. O que é um animal herbívoro? É um animal que come plantas. They are very intelligent. Eles são muito inteligentes, ok? Problema se os caras enfrentam aí, ó. Destruição feita pelo homem, a caça, e acabam espalhando doenças, e o transporte ilegal aqui, ou até, eles acabam utilizando gorilas, trancafiados aí em gaiolas e jaulas. Certo? E para encerrar a nossa aula de hoje, pule lá para a quinze e cantem comigo. Let's sing Down in the Jungle. Down in the Jungle where nobody goes, there's a little baby lion washing his clothes With a rub-a-dub here and a rub-a-dub there That's the way he washes his clothes Down in the Jungle where nobody goes, there's a great big hippo Washing his clothes with a rub-a-dub here and a rub-a-dub there That's the way he washes his clothes E era isso então Hoje foi mais uma aula de inglês aí com o tio André Até a próxima semana Bye bye